Olha, vai começar nesta sexta-feira na Canção Nova o acampamento Fé e Milagres. Oportunidade para viver uma experiência de fé e encontro pessoal com Deus. Mas o que é a fé para você? Confira na reportagem de Ederaldo Paulini e Alain Toledo. Fé para mim é tudo. É acreditar que Deus existe e que Ele vai realizar o melhor para nós. A fé é minha vida, é minha respiração, é o meu som, é o meu caminhar, é tudo na minha vida. Sem ela eu não vou conseguir nada e não conseguirei nada, tudo eu consegui através da minha fé. Nos tornarmos cristãos de fé é um milagre que podemos experimentar. No exercício de fé alcançamos intimidade e proximidade com Deus. O fiel precisa então ter fé para que os milagres aconteçam. A fé vai ajudar a pessoa a caminhar, a fazer a vontade de Deus. E por graça e por misericórdia dEle, Ele pode conceder sim as curas e pode acontecer também os milagres. Os maiores tesouros de nossa fé estão escondidos na simplicidade e humildade da cruz. E a oração nos une ao coração do Senhor. Com o tema, se creres verás o agir de Deus, o acampamento é um convite a olhar além das circunstâncias aparentemente impossíveis. E com uma fé firme, testemunhar a manifestação e glória de Deus em nossas vidas por meio dos milagres. E essa fé precisa ser alimentada, né? Como ela é alimentada? Através da vida de oração, através da santa missa, através do engajamento pastoral, através do serviço ao próximo. Então a fé deve provocar em nós atitudes, ações, principalmente de caridade com o nosso próximo. Fé é confiar naquilo que não se vê e de olhos fechados dar passos em busca da salvação. Que a pessoa venha para cá aberta, né? As graças de Deus, a Eucaristia que vai participar, a Eucaristia que vai adorar, as palestras que serão ali ministradas, né? Que o coração esteja aberto, que a mente esteja aberta para aderir mais uma vez a nosso Senhor. Ou então alimentar a fé que já existe para continuar a sua caminhada, vivendo neste mundo, testemunhando no trabalho, testemunhando na família. Que Deus é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor.